Música Estamos na praia de Ibiraquera, 16ª edição do IWC O campeonato mais tradicional de windsurf no Brasil Nesses últimos anos a gente vem agregando outros esportes ao evento O kitesurf foi uma das modalidades que deslanchou bastante nos últimos anos E esse ano veio uma modalidade bem nova, bem recente Que está todo mundo super interessado Que complementou bastante o evento nos dias sem ventos, que é o stand up E esse aqui, esse nosso apresentador, pra quem não sabe É o tricampeão mundial de windsurf, Cauli Sead Que arrepia aí, está aqui participando do evento na quintal da casa dele E nesse meio tempo foi surgindo mais uma nova geração no windsurf Até então, eu era a nova geração que estava entrando no Brasil e até no PWA Assim, no Tour Profissional E aí surgiu, por exemplo, o Brauzinho, né Pra apresentar aqui o Marcílio Braun, quem não sabe Campeão mundial de freestyle, né O cara é a revelação até no Tour, assim, tanto nas ondas como no freestyle O complicado aqui no Brasil é que é um país muito tomado pelo futebol, né A gente tem um país tão grande, com tanta área de litoral, tanta onda, tanto mar E, né, o futebol acaba sendo a estrela do país, né Mas na real, devia ser uma coisa ligada ao mar, né Porque é um país bem tropical, né Pro windsurf, na área do windsurf É super famoso no Nordeste do Brasil, tanto que só vem gringo Os caras tão tomando conta do Nordeste pra área da vela Mas brasileiro mesmo não tão nem aí, ninguém tá velejando Então, galera, hoje ficou meio um day off no campeonato Como eu falei, a gente tem três modalidades O kite, o windsurf e o stand-up O stand-up era bem pra complementar esse tipo de dia que nem hoje Que tem altas ondas, mas não tem vento Só que rolou altas ondas já no início do evento A gente conseguiu terminar a repescagem do stand-up E já tivemos resultados E agora a galera tá realmente esperando é o vento só E já conseguiram aí fazer umas eliminações de kite, de windsurf também Mas o que o pessoal quer mesmo é conseguir chegar até a final, né Então, tá todo mundo de dedo cruzado aqui Mas é o que acontece, às vezes o tempo não colabora E tem que ter uma espera mesmo, período de espera Como é que é isso, cara? Essa ansiedade pelo vento? Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência Aproveitar as ondas, né Guilho? O surf Tem dado altas ondas a semana inteira Gastar energia ali com o surf, com outras coisas Pra poder ficar calminho, sem pensar muito no campeonato E relaxado pra poder esperar a bateria Esse aqui não conseguiu lidar com a ansiedade Já tá indo pro Ceará, mudou a passagem dele Estamos observando a previsão ainda A decisão ainda não foi tomada